What? Eu sou o Vlad Oliver. Neste vídeo a gente volta a fazer reflexo de pobre. É quando a gente precisa simular textura de metal, brilhos e horizontes refletidos nas letras que a gente escolheu. O 3ds Max também faz essa parada, mas é outro departamento. Confere aí a goma. Bem, nesse vídeo de Photoshop, a gente vai fazer um pouquinho mais de reflexo de pobre. A gente já tinha feito, abordado esse assunto pelo menos umas duas vezes. Mas, nós vamos fazer um pouco mais aqui, porque é um troço sempre interessante quando a gente precisa de um visual rápido e interessante aqui. Ok? Veja, eu vou fazer um arquivo de 600 por 300. E cada pessoa faz de um jeito diferente os seus ajustes aqui. Ok? Nesse caso, eu vou tirar o actions, porque não é isso que nós estamos trabalhando. E é muito fácil a gente transformar esse background em preto, ok? Vejam, vou pegar uma letra. A primeira letra que me veio na lista, porque... Quero que seja uma letra bem simples, que vocês possam encontrar facilmente, mas... Aqui tem uma lista que você pode... Instalada no seu computador, cada um tem a sua. E você pode encontrar a letra que mais lhe interessar, ok? O que interessa é o seguinte, processa. Você vem aqui, clica aqui no cantinho. E eu vou abrir um layer style. Em cima do meu... Do layer com o qual eu estava trabalhando. O que eu faço? Vou fazer um gradient overlay. E só isso. O gradient overlay tem muitas possibilidades. De você vir aqui e setar um gradient específico. Mas, eu vou deixar em branco e preto mesmo. Outra coisa que eu vou fazer é... Dar um stroke. E esse stroke não vai aparecer porque está em preto. Mas, se a gente passa para branco... Vamos diminuir aqui, 2. Ok. Outra coisa que a gente pode fazer é... Um bevel. Esse bevel aqui, também tem muitas maneiras de a gente corrigi-lo. Tem maneiras de aumentar, diminuir, etc, etc. Deixar mais software. Teve vários sistemas diferentes. Mas, eu vou deixar o mais simples possível. Porque a ideia é só a gente avaliar alguns dos efeitos que o Photoshop permite, ok? Por último, vou vir aqui no inner glow. E, esse inner glow, em geral, está em amarelo. Mas, veja, se eu aumento ele aqui, eu aumento luminosidade, etc, etc. Enfim. Está meio grosseiro, mas não importa. O que eu queria mostrar para vocês, na verdade, é um truque que vem agora, ok? O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, neste botãozinho aqui. E adicionar um layer. Com dois cliques, eu posso chamá-lo de reflection, ok? E, uma vez selecionado, eu posso vir aqui, na minha ferramenta pen tool, ok? Vou deixá-la em shape, o fio em branco, ok? E vou desenhar alguma coisa aqui. Não vou me importar muito, com o formato que eu vou fazer. Por quê? Porque eu posso vir aqui, vejam, dar um ctrl z, antes de fechar, e mostrar para vocês o seguinte. Com o ctrl, eu posso vir aqui, e mudar o formato. Vejam que eu estou até aumentando aqui, conforme eu vou incluindo pontos. Vejam. Ok. Bobagem, isso é só para mostrar para vocês que isso é possível, ok? Vejam. Também posso mandar embora isso tudo. E voltar aqui. E fazer, novamente, o meu shape. Tanto faz, ok? O que eu posso fazer aqui é dar um asterize, para transformá-lo agora, num layer, como eu estava fazendo no momento anterior, ok? Eu posso vir aqui, na what, e com minha seleçãozinha mágica aqui, selecionar o lado de fora. Opa! Muito bem. Com o meu shift, eu seleciono todo mundo. Ou seja, eu tenho toda esta seleção feita. Posso vir aqui, select inverse. E trocar de layer para fazer um ctrl j, que é o que eu costumo fazer. Vejam. Com isso, eu fiz uma espécie de reflexo, que, a partir de colocar como um overlay, por exemplo, ok? Ou mexer na opacidade, vejam. Eu tenho aqui um reflexo de pobre, ok? Está feio, mas está bonito. Nos vemos no próximo vídeo. Isto é um treinamento. Seu uso pode dar uma refletida nas coisas. Reflete daí que eu reflito daqui. Quem chega primeiro é mulher do padre. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa. Abraço você também. Até a próxima. Tchau. Tchau.